Para quem defende a democracia. Meus caros, vamos para outro tema que está provocando muita polêmica. Um trecho da entrevista de Lula à TV Record foi divulgado para o mercado cerca de uma hora antes da veiculação na emissora para todo o Brasil. Uma corretora divulgou aos investidores a declaração em que o presidente dizia que ainda precisava ser convencido sobre a necessidade de corte de gastos e que a meta fiscal não necessariamente precisava ser cumprida, embora tenha se comprometido com o arcabouço fiscal. Vou, peraí que estou pegando as informações aqui certinho para nós, mas o que aconteceu neste momento? A entrevista, com a repercussão negativa, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a fala de Lula foi tirada do contexto e gerou uma especulação em torno do assunto. Especulação, aliás, que está rendendo dólar agora a 5,46 e 70 no mercado neste momento. E aí continuando, a jornalista Renata Varandas, que foi quem fez a entrevista com o presidente Lula pela TV Record, ela é sócia de uma agência de análise política. Então, o que aconteceu? Ela mandou essas informações para a agência a qual ela é sócia, a agência fez um boletim, divulgou isso para os seus clientes antes da emissora colocar a informação no ar. A emissora afirmou em nota que vai tomar providências após a apuração dos fatos. A Record esclarece que soube da ligação da repórter Renata Varandas com a Capital Advice, é esse o nome da consultoria de análise política, somente após a divulgação do release pela agência. A emissora deixa claro que condena qualquer vazamento de informações, principalmente com recorte parcial do que é apurado em entrevistas feitas por nossas equipes. Medidas cabíveis serão tomadas após a apuração dos fatos. Josias, eu considero isso gravíssimo. A colega usou a sua condição de jornalista, está fazendo lá uma entrevista com o presidente Lula, gravada. Aí ela tem esse duplo papel de sócia de uma consultoria de análise política e ela está vazando uma informação privilegiada, vendendo, ganhando dinheiro com isso, antes que o Brasil todo saiba que é o papel dela como jornalista. Jornalismo e consultoria política, consultoria econômica, são atividades exercidas em lados diferentes do balcão. Uma coisa é jornalismo, outra coisa é o comércio da análise de informações jornalísticas. Quando as duas coisas se confundem, há uma nítida inversão de papéis e, no mínimo, uma inflação ética gravíssima, como você disse, Raquel. É algo que não pode ser admitido. E, neste caso específico, o Lula voltou a produzir informações dúbias. Ao mesmo tempo em que ele diz, olha, esse negócio de equilíbrio fiscal, de ajuste fiscal, isso está condicionado a outras necessidades. Se o governo tiver outras necessidades, é o que insinua o presidente, ele vai dar de ombros para o equilíbrio fiscal. E, na mesma entrevista, pouco adiante, ele faz declarações que se confundem com um comprometimento com as metas do governo, as metas fiscais do governo. Então, é uma entrevista dúbia. Se você vaza um pedaço dessa entrevista, dando a entender que o presidente, uma vez mais, como fez em entrevistas anteriores, deu de ombros para os compromissos fiscais esboçados nos planos do seu ministro da Fazenda, isso, numa questão de segundos ou de minutos, pode resultar em grandes lucros para especuladores no mercado. De jeito que basta que um sujeito compre dólar antes da divulgação da informação para que ele lucre. Evidentemente, a declaração do presidente terá efeito no mercado de câmbio. Então, por essas razões, não é concebível que uma mesma personagem frequente os dois lados do balcão. O balcão, de um lado, está o jornalista, que tem a obrigação de coletar informações e levar essas informações à sociedade. Do outro lado está o consultor financeiro, o consultor político, que tem um sem número de clientes, que ele abastece em troca de remuneração, abastece de informações para que aqueles clientes tomem decisões. Então, quando uma coisa se confunde com a outra, aí, de fato, atravessa-se uma fronteira e, se formos admitir que a fronteira seja atravessada assim, de forma tão banal e impune, de fato, nós estamos levando esses limites éticos às fronteiras do paroxismo. Não é admissível uma coisa, não se confunde com a outra, Raquel. E aqui houve, sem dúvida nenhuma, uma impropriedade, um exercício inadequado da profissão. E imagine amanhã uma pessoa receba um pedido de entrevista e ela fica em dúvida, pô, mas eu vou receber o jornalista ou vou receber o consultor político financeiro, que vai utilizar aquelas informações para abastecer especuladores do mercado. Realmente, as coisas não são compatíveis, não, Raquel. É, vamos discutir, Thales, esse papel do jornalismo. Porque, assim, conversei hoje mais cedo no Palácio do Planalto, Renata Varandas, uma jornalista conhecida, já tinha entrevistado o presidente Lula em outras ocasiões, cobriu a campanha eleitoral, mas pegou todo mundo de surpresa ali, essa ligação dela com a Capital Advice. E, além da ligação que é totalmente incompatível com o jornalismo, o fato de ela passar a informação antes para que a Capital Advice, da qual ela é sócia, ganhasse dinheiro com isso, vendendo essa informação. Acho que a gente tem que discutir, sim, o papel do jornalismo nesse momento. Não dá para ter os dois chapéus, como disse o Josias. É, esse caso é inaceitável. Imagina o seguinte, nós colocarmos um repórter dentro do Palácio do Planalto, um repórter dentro do Ministério da Fazenda, esses repórteres terem ligações com um parente, um amigo que trabalha na Bolsa de Valores. Aí eles dizem, olha, essa informação aqui, o presidente vai divulgar daqui a pouco, pode jogar aí na Bolsa que vai dar milhões, e o cara joga e ganha milhões. Então, não é possível, não é possível que um jornalista tenha, faça consultoria para o mercado, um jornalista que lida com assuntos de política e economia aqui de Brasília, com assuntos importantes. Ele não pode fazer esse tipo de ligação, infelizmente. Quer dizer, tem um erro aí do veículo em permitir isso. Tem um erro da jornalista em usar os dois papéis. Tem um outro erro dela de ter passado a informação para a empresa dela antes. Quer dizer, então está tudo errado nesse caso. Tudo errado. Não tem nada certo. Vai ter, possivelmente, punições, afastamentos. Infelizmente, a Renata Varandas é uma profissional, uma jornalista de qualidade, mas ela, infelizmente, cometeu um erro crasso que não poderia ter cometido. Nesse caso, não poderia ter cometido. Em sendo isso tudo verdade. Parece que ela está argumentando que, inclusive, que o veículo já sabia por que estaria no Facebook dela, que ela é da empresa, que ela tem essa empresa. Eu não cheguei, soube disso há pouco tempo, não cheguei a olhar o Facebook dela. Mas é um absurdo. Não dá. Se está no Facebook, é mais um motivo para o veículo ter errado. Deveria ter visto isso. E ter chamado a atenção. Não dá para fazer, especialmente, fazer a entrevista com o presidente. Então, tem também, né, Josias? Vamos rapidinho nessa, porque a gente já está com a entrevistada aguardando. Mas um pouco o papel da Record, né? A Record está dizendo que não sabia que a sua repórter era ligada a essa agência. Mas também tem um papel da Record nessa história? Ela deveria saber? É, acho que deveria, né? Você, quando mantém nos seus quadros alguém que tem vínculo com uma corretora, ou que tem vínculo com uma consultoria, você devia saber, né? Mal comparando, Raquel, eu me lembro de uma passagem quando em Brasília era muito comum que jornalistas trabalhassem em veículos de imprensa, da imprensa profissional, comercial, e ao mesmo tempo prestassem serviços a órgãos públicos. Muitos eram, inclusive, recebiam, estavam na folha salarial da Câmara, do Senado, e trabalhavam em redações de jornal, como se isso fosse absolutamente normal. E, num certo momento, houve um debate sobre isso. Olha, não se pode tratar como normal algo que é absolutamente anormal. Como é que você pode realizar, acompanhar com isenção as atividades de uma casa que paga um segundo salário? E verificou-se que isso era absolutamente inconcebível. E alguns jornais, e eu estava nessa época na Folha de São Paulo, alguns jornais apressaram-se em higienizar as suas folhas, colocaram para fora pessoas que faz a opção, é aqui ou lá. E não é concebível que ocorra, né? E ali, também, naquele momento, fingia-se não notar que isso acontecia. A certa altura, o fingimento se tornou impossível. E nós estamos falando, isso ocorreu há quase três décadas. E, hoje, com os rigores que a conjuntura impõe à atividade jornalística, é inconcebível você manter nos seus quadros um profissional que não tenha, se não o vínculo exclusivo com a atividade jornalística. Alguém que se dedique a isso, com a noção do que significa exercer essa atividade, né? E não é compatível. Você estar dos dois lados do balcão é inconcebível. A empresa deveria saber disso. E, se não sabia, agora sabe. Então, que providências vai adotar? Esse episódio é um episódio grave, a meu juízo. Muito grave. Como você diz, Raquel, nós não estamos imunes a equívocos, a erros. Erros que roçam a absoluta falta de ética. E, quando esses erros ocorrem, nós devemos ser os primeiros a constatá-los e a fazer uma exposição muito explícita do caso. E o caso é absolutamente inaceitável. Exato. Não podemos passar pano. Essa é a função do jornalismo. Meus caros, eu queria voltar para a entrevista do presidente Lula, porque tem uma declaração polêmica que a gente precisa discutir. Na verdade, não é entrevista, gente. Perdão. É uma reunião no Palácio do Planalto com ministros e empresários do setor de alimentos. O presidente Lula disse que é inacreditável que os casos de violência doméstica contra mulheres aumentem depois de jogos de futebol. Mas ele complementou a fala dizendo que se o cara é corintiano, tudo bem. Vamos ouvir. E eu nunca fiz uma reunião com tanta mulher de no mesmo ano. Nunca fiz. E eu fico feliz porque a Janja vive me cobrando. Cada pessoa que tira uma fotografia que percebe que na mesa só tem homem, ela chega em casa e ela me cobra. Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Então, esse é um dado concreto que nós temos que levar em conta. Hoje eu fiquei sabendo de uma notícia triste, eu fiquei sabendo que tem pesquisa, Dade, que mostra que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher.